Correndo T-Z in the Sky Entrou T-Z in the Sky Tudo pronto para a partida Ogden Phipps, grupão Foi dando a partida para o sétimo Pário do programa, Ogden Phipps Stakes, grupão 24, caindo Mais e toma a primeira colocação, T-Z in the Sky Correndo em segundo, Breedon Bestivos em terceiro A Ejomar aqui lá para o volo em quarto Shulov a Angel, correndo em quinto Heijin Si, na última colocação Na ponta, Randomized Ela tem um curamento Para T-Z in the Sky Segundo, Breedon Bestivos em terceiro Lá para o volo em cinco, a Ejomar Que corre a cabeça em quarto Número 4, da Manta, para Shulov a Angel Correndo em quinto, meia dúzia Na última colocação, vai entrando Pela reta, oposta do Ogden Phipps Stakes 2024, grupão E pão, através de Saratoga, o sétimo Pário do programa, o Namanda Pontiano Randomized Ela mantém meio, um curva inteiro T-Z in the Sky, corre em segundo Breedon Bestivos aqui por dentro, a três, corre em terceiro Número 5, lá por fora Cabeça e pescoço E John Merck, a cabeça correndo em quarto Heijin Si, lá por fora Meia dúzia, corre em quinto A quatro, corre na última colocação Shulov e Angel Número 4, na última colocação Vamos pela final da reta, oposta Vamos buscar a grande curva Vão ganhando a grande curva Rendo mais de um curva inteiro T-Z in the Sky em segundo A John Merck, Breedon Bestivos A John Merck, que passou pela terceira Breedon Bestivos, corre em quarto Tomando a quinta colocação Shulov e Angel Se atrasou para a última cabeça Lá por fora, Heijin Si E na ponta, na metade da grande curva Rendo mais de um cabeça E tem pescoço John Merck, que tomou a segunda colocação Breedon Bestivos, passou para o terceiro T-Z in the Sky em quarto Heijin Si, em quinto Contorno, na curva de chegada E entra pela reta final Linha 4, pontinhando Rendo mais de um curva inteiro John Merck, que passou para o segundo Em terceiro, correndo a competidora Que é a guinha número 3 Na manta Rendo mais de um E na ponta, Rendo mais de um At-América avança para fora Vem dentro da primeira colocação Se defende Rendo mais de um A avança de John Merck em paraleares Cabeça por cabeça Mas escassa vantagem Quando a Rendo mais de um Aide-América avança Cruza o meu disco Rendo mais de um Escaça vantagem Rendo mais de um Primeiro, a Ti-América em Segundo Breedon Bestivos longe E em terceiro NTC Sua love enter It reaches in the sky E trove de randomised Numa fila do Nike Que se na frente passport Por elusive quality Da Clara Witch Stables Inc